Tem novidades no caso daquela vereadora que nós mostramos aqui, dessa daí. Ela foi assassinada, a vereadora Roseli Oliveira Rocha, de 55 anos. Ela foi morta no dia 2 de dezembro deste ano. No começo, as informações deram conta de que ladrões saíram lá de Tumbiara, da região sul do estado, e foram para lá roubar um carro e aleatoriamente escolheram uma vítima. Mas parece que a história não é essa. Parece que foi um crime encomendado. Delegado Rogério, boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Qual é a novidade que o senhor tem? Alguém encomendou esse crime? Quem mandou matar a vereadora? Sim, pois não. Diante das evidências de que a vereadora, na cena do crime, havia corrigido o veículo com os assaltantes na fuga, e depois disso os assaltantes ainda teriam efetuados disparos de armas de fogo, evidenciou-se para a Polícia Civil de que não era simplesmente um crime de eletrocínio e que poderia ter sido um crime de pistolagem encomendada. Então, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial e avançou nas investigações e chegou à conclusão de que o ex-esposo da vítima tinha interesse em sua morte, haja vista que ele já havia ameaçado várias vezes, conforme relatos dos próprios familiares, porque eles teriam um divórcio conturbado relacionado à divisão de bens. E sendo que o senhor Vilmar não queria passar bens para... É o Vilmar Rodrigues da Rocha, delegado, é esse? Exatamente. E ele pagou quanto por esse crime? Ele prometeu ao senhor Joaquim, Joaquim era um vaqueiro que trabalhava em Bom Jesus há muitos anos atrás, Então, o senhor Vilmar conheceu e agora, por esses tempos, o Joaquim já está morando em Tumbiara. Então, ele veio até a residência do senhor Joaquim em Tumbiara e prometeu 50 mil reais caso ele aceitasse o serviço. O senhor Joaquim falou, não tenho coragem, mas o meu filho vai fazer. E o Natanael, que é o filho do senhor Joaquim, chamou mais alguns indivíduos e foram lá e simularam esse roubo e, na fuga, mataram a vítima. Pelo amor de Deus, que pai é esse, né? Não tenho coragem, mas coloco o meu filho para cometer o crime por 50 mil reais. O senhor já ouviu o ex-marido dessa vereadora, o acusado do crime? Então, aí, o que acontece? Diante dessas evidências, nós prendemos o senhor Joaquim, que foi quem recebeu essa encomenda de 50 mil e, desses 50 mil, ele já tinha recebido 20 mil reais. Desses 20 mil reais, ele começou a comprar bens de modo desespreado, comprando motocicleta à vista, comprando, pertence para a sua residência, tudo em dinheiro. E ele é um servente de pedreira, ele não tem condição para isso. Então, na hora que nós fizemos a abordagem dele, ele não soube explicar a origem lista do dinheiro e, de pronto, já confessou. Nós já tínhamos um mandado de prisão preventiva expedido pela Fórmula de Bom Jesus, então, nós fizemos a prisão em interrogatório dele. Em seu interrogatório, ele entregou toda a trama criminosa, indicando que o Vilmar, esposo da vítima, teria contratado por 50 mil reais. Então, diante dessas informações, a Polícia Civil representou também pela prisão do senhor Vilmar e, na manhã de hoje, a Polícia Civil prendeu em sua residência. Tá certo. Delegado Rogério Moreira, muito obrigado pela participação do senhor. Uma boa tarde. Parabéns pela investigação. A Polícia Civil agradece. Legenda Adriana Zanotto